Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de novo. Hoje eu vou falar um pouco do iPad Pro 2018, tá? Essa versão aqui, ela é de tela de 12.9 e 64 GB. O design do iPad Pro 2018, cara, essa versão, ela é achatadinha, tá? Os antigos são mais arredondados, tá? Uma mesma pegada dos antigos iPhones também, beleza? A gente tem aqui quatro alto-falantes, tá? Dois em cima, dois na parte de baixo dele. Aqui a gente tem o Smart Connector, então aqui você pode colocar a case da Apple, tá? Direto pro próprio iPad, tá bom? Aqui a gente tem conexão pra Apple Pen 2, beleza? Só ela que funciona nesse iPad ou outras canetas, tipo essa aqui, é da Logitech, tá? Lembrando, só funciona a Apple Pen 2, tá? A1 não funciona nesse iPad Pro 2018, beleza? A gente tem aqui embaixo uma entrada USB tipo C, tá? É a única entrada que esse iPad tem, então se você quiser conectar um teclado, um mouse ou até um monitor externo, dá. Porém, você tem que usar um hub, que depois eu posso até mostrar pra vocês, pra você conectar outros periféricos. Porém, dá pra usar teclado bluetooth, mouse bluetooth, tá? É muito forte mesmo esse iPad, a gente usa aqui na produtora pra editar foto e filme. Então aqui a gente tem uma Fusion, ó, pra editar, tá? Aqui a gente tem também o Lightroom, onde eu dito minhas fotos também aqui, edita tranquilamente, tá pra fazer muita coisa legal aqui, tá? Ele é muito rápido, eu dito até um casamento nele, pra você ter ideia, mil, mil e duzentas fotos, tranquilo aqui, sem travar, sem enroscar, eu consigo exportar ele direto pro meu iMac, onde eu já faço o backup, eu subo pra nuvem e fechou, beleza? A câmera dele, ela tem 12 megapixels, tá? A qualidade muito boa pra um tablet, né? Pra um iPad. Eu não uso pra profissional, de vez em quando minha filha, meu filho gosta que fica brincando, tirando fotinho em casa, né? Ele filma em 4K, 60fps, tá? A câmera frontal, a gente tem 7 megapixels, porém ela filma em 720, tá? Não chega a filmar nem em 1080, mas tá ótimo já, a gente vai usar o celular em vez de um iPad, né? Meus filhos usam ele, então sempre que a gente sai, vai pra algum lugar, eu levo pra eles ficarem pra assistir um desenho, alguma coisa, porque a bateria dura pra caralho, dura aí pelo menos umas 8 horas, 7 horas, assim, no talo, usando ele a milhão mesmo, tranquilo. Ó, pessoal, vou mostrar aqui o som pra vocês do iPad, tá? Como esses 4 falantes são foda demais. Propagandinha, peraí. Olha esse diálogo. Olha esse diálogo. É muito, é muito próprio, beleza? É bem nítido mesmo. Bom, pessoal, o que eu acho legal nele também é que ele tem o Face ID, né? Então, só arrastou pra cima, ele já vai desbloquear a tela, é super prático. Eu, particularmente, gosto muito, porque minha digital é uma bosta, então eu não consigo desbloquear iPhone, essas coisas. O meu também, meu iPhone 11 é bom por esse motivo. Puxou, desbloqueou, já era. Porque até pra banco, minha digital não passa, então, pra mim, é uma boa. O processador desse iPad é um A12X Bionic, é muito, muito forte. Não é à toa que a gente edita vídeo em 4K, sem travar, sem enroscar, tá? É de boa mesmo, você pode fazer o teste, eu te garanto isso aí. Ele tem 4GB de RAM, tá? Então, assim, sobra potência pra esse bichinho aqui. Ele é muito potente. Ele não tem memória expansível, então, no caso desse iPad, ele é de 64GB, vai até 512, porém, não tem como expandir, não tem como colocar um cartãozinho de memória de 128 ou de mais 64. Não, o que você comprar, o que você vai ter que usar. No meu caso, 64GB dá tranquilamente. Eu tenho nuvem ilimitada, eu pago o Google Drive, então, o que eu quero daqui, eu subo pra nuvem, tiro da nuvem, jogo pra cá também tranquilamente, isso pra mim é de boa, beleza? Pra quem que é o iPad, né? Eu indico pra fotógrafo, videomaker, pra arquiteto, ilustrador, pra tatuador, tal. Eu tenho vários amigos tatuadores que usam esse iPad, até os inferiores, mas esse é mais forte, né? Eu também tenho uma noção, um pouco de ilustração, então, eu faço alguns desenhos, alguns rabiscos, e já fiz também até desenhos pra minha marca de camiseta, tá? Aqui tá um deles, só, eu fiz esse aqui. Faço tudo em vetor, tá? Tem alguns programas super legais aqui, dá pra fazer bastante coisa, esse aqui eu fiz direto também no iPad, já virou camiseta, inclusive, se quiser comprar, vou deixar o link pra vocês aí. Isso aqui vai virar camiseta ainda, olha que legal, tá? Então, assim, ele é muito bom, cara. Você faz tudo nele. Ele substitui um computador? Sim, na minha opinião, sim. Pro que eu faço? Sim. A gente consegue fazer leitura de cartão de memória, de HD externo, certo? Então, eu consigo acessar tudo que eu tenho arquivado aqui pelo meu iPad. Então, eu consigo acessar, tirar, colocar, copiar, duplicar tranquilamente. O que o computador faz? Eu já pensei, sinceramente, em vender meus iMac, vender meus MacBooks e ficar só com ele. Porque ele é muito prático, é muito portátil, né? Dá pra fazer um rascunho na hora que você quiser, aí, onde você estiver. E, cara, é top. De verdade, é top. Eu indico tranquilamente esse iPad aqui pra vocês, tá? Vocês vão adorar. É muito bom mesmo. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreva. Deixa o like. Isso ajuda pra caramba a gente aqui, tá? E, em breve, tem mais vídeo no canal. A minha intenção é postar pelo menos dois por semana, aí. Tem bastante coisa legal chegando pra gente pra divulgar aí. Beleza? Tamo junto. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri